Informativo Mundial das Missões Os dois irmãos Gabriel e a família são adventistas do sétimo dia. Eles deixaram há algum tempo a terra natal, a Romênia, e foram para a Grécia à procura de emprego. Mas a Grécia também estava passando por uma crise econômica e ninguém da família encontrava um emprego fixo. Certo dia, ao passarem por um semáforo, Gabriel e a família viram dois garotos pedindo esmolas. Gabriel os ouviu pedindo moedas e percebeu que eram romenos, como sua família. O tempo passou, mas a lembrança dos dois meninos esmolando na rua não saía da mente de Gabriel. No dia seguinte, ele os procurou, mas eles não estavam mais no semáforo. Gabriel sentiu o coração pesado, orou pela segurança dos garotos e continuou procurando por eles. Depois de sete meses, Gabriel atendeu a porta e encontrou um dos garotos, era Costel. Gabriel o convidou para entrar e disse que aquele era o seu novo lar. Mas o outro menino do semáforo, Christ, irmão de Costel, estava ainda desaparecido. Entretanto, meses depois, Christ apareceu na porta da casa de Gabriel e encontrou um lar. Os dois irmãos agora tinham uma família e Christ logo se interessou em ler a Bíblia e participar do culto familiar. Entretanto, Costel resistia ao Espírito Santo e não aceitava que Jesus havia morrido por ele. Mas com o passar do tempo, Costel também se converteu e os dois foram batizados na Igreja Adventista. Gabriel e a família ainda lutam financeiramente, mas agradecem a Deus por enviar os garotos que os ajudaram a aprender o que significa compartilhar o amor de Deus. Parte da oferta do 13º sábado ajudará na construção de um centro evangelístico na cidade de Atenas. Sejamos liberais!